E aí gente tudo beleza com vocês MX chegando e trazendo mais um game aqui no canal hoje nós vamos jogar Far Far War Life gente a gente vai ser fazendeiro vamos ser fazendeiro aí vamos plantar vamos colher sei lá o que mais que vai ter uma vaquinha ali acho que vamos tirar leite vamos conhecer esse jogo aí pessoal bora lá se você não é inscrito no canal já aproveita e se inscreve no canal ativa o Sininho aí para não perder as notificações nós temos vídeo todos os dias galera hoje não precisa de lanchinho hoje vai ter fruta aí ó eu tô vendo ali ó tem cenoura batata tomate uva lá vocês vai comer isso aí tem esse suquinho vai ser o leitinho da vaca bora lá gente vamos conhecer o game aí então vamos lá jogar aqui no modo história o jogo não tem o português pessoal ele tem só o espanhol tem outras línguas também eu tô jogando no Xbox One vou deixar o link da descrição caso vocês queiram uma série aí é só deixar nos comentários é só deixar like que eu faço para vocês aí bora lá e esse é o Wally e como trocar o nome tem e aí ele vai ser o MX e nós e tá tá bonitinho bichinho aí vai ser desse jeito aí mesmo tá bom e esse ar jogo e como eu não conheço vamos deixar ali ativado o ó ajuda e inimigo à noite não pode mandar e não vai ter inimigo sim pode mandar inimigo e os inimigos pode atacar à noite inimigo na minha fazenda deve ser cachorro do mato raposa a pôs para comer as do galinheiro as galinhas e me diz nossa granja está florescento beleza comprar nossa primeira vaca esse tiozinho acho que é meu pai abra com a pessoa beleza vamos lá é meio estranho o jeito de ele andar tá tá ela chama aberto a vaca as duas frutas de cada planta que tenhas e será a minha beleza o velho e aí regar para crescer mais rápido beleza tá vamos regar as plantinha aí a ele anda em quadrados entendi por isso que é meio estranho o movimento temos aqui temos duas plantação aqui aqui também ó isso aqui tá sendo aguado já não precisa aguar mais agora aqui o regador potente dura para caramba e ali já tem sistema de irrigação ali ó naqueles ali ó talvez eu tenho que colocar um sistema de irrigação e acabou água como que eu faço um sistema de irrigação em beleza falta só regar um aqui beleza agora temos que coletar deixa eu deixar meu regador aqui temos que coletar as frutas essa caixa aqui deixa eu ver se dá para pegar com a caixa dá para pegar com a caixa vamos coletar tudo eu não estou vendo esse monte de mensagem aí na tela o que é isso é batata eu acho ó é batata isso aqui deve ser alface ó repolho repolho sei lá meio desajeitado movimentar a câmera mas se acostuma a câmera não não ele andando né já tá cheio já a cesta beleza já deu a pra alimentar a vaca alfafa tá pode deixar alfafa tem um negócio no meu inventário aqui deve ser isso aqui ó vamos lá vamos coletar tudo já deu mas vamos coletar tudo aqui não tem preguiça não aqui é trabalhador de roça assim cresce de novo né já deu beleza promessa cumprida beleza ela vai me dar a vaquinha gente ela me deu a vaquinha aí ó ela não pode cuidar da vaquinha me deu a vaquinha a troco de de das frutas que eu tenho da dos legumes o que é aquilo ali pegou um cidadão ali ah lá ela tem leitinho ali gente eu falei que ia ter leitinho vai ter leitinho ah mas isso antes disso eu deixou cadê cadê a minha cesta aqui vou terminar de colher aqui já já te atendo já terminar de coletar aqui é trigo isso aqui é trigo isso aqui deve ser trigo tá o que que você deseja quer provar o leite beleza dinheiro 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 leitinho da vaca como que eu tiro leitinho da vaca aí tô tirando leitinho da vaca tirando leitinho da vaca e aí o leitinho fresquinho fresquinho beleza um vento mais forte espero que não seja uma tormenta tá devemos ir para um lugar seguro beleza ih vai dar merlin vai dar merlin isso não é possível é foi possível devastou tudo santa cachucha caramba e a vaquinha ele tá falando da vaquinha cadê a vaquinha tá vamos eliminar esses gente eu vou ter que eu vou ter que organizar tudo aqui ah esse lado aqui acho que não é meu não preciso vim aqui pronto já deu tá a gente precisa quebrar essas pedras a gente precisa de ferramenta aqui ó já vou já vou vou limpando aqui ferramenta tá vamos atrás de ferramenta e aí cidadão beleza a quebrou a tua carreta quebrou a tua carreta deve ser a tenda dele e aí temos que reconstruir estamos buscando ferramenta vai me dar um machado para eu arrumar madeira para ele e aí ele dá o martelo beleza vamos pegar aqui madeira madeira ele precisa de madeira o que esses caras estão fazendo aí o que esses caras estão fazendo aí gente vocês viram lá eles estavam falando alguns negócios lá ó ele está chegando vamos pegar madeira já deu a madeira não vamos coletar mais madeira tá tá vamos fazer a missão depois a gente volta aqui já deu as vinte fica aí fica aí vem ó já temos a madeira aí como não pode usar a ponte vai ficar por aqui beleza aí ele tem semente ele quer moeda ele está precisando de moedas ele quer trocar ele quer vender a semente para nós tá temos um martelo temos um martelo já vamos quebrar essas pedras vamos limpar a nossa fazenda a gente está coletando pedra também ó pedra vai ser para fazer alguma coisa a nossa casa ficou de pé tá bem né temos onde dormir tá já deu né beleza começar a reconstruir ele tem semente de milho uma pá então tá então vamos cavar vamos cavar aqui pronto quatro ele pediu tá acabado ah não aqui não e deu semente vamos plantar é passinho passinho de plantar gente aí plantamos regar as plantas beleza vamos regar as plantas cadê minha regadeira vermelhinha uma regadeira vermelhinha agora tem só uma regadeira azul beleza vamos regar e eu tô eu tô eu tô cavando um buraco embaixo do do veinho pronto vamos ter milho fertilizante tá aqui tem fertilizante ele tem fertilizante beleza ah tá indo bem gente estamos estamos reconstruindo aí deixa eu deixar o fertilizante ali o regador deixa eu deixar aqui deixa eu falar com o veinho tá vamos ter que vender né aqui chegou aqui uma pessoa que pode ser compradora opa que é milho pra fazer umas pamonhas beleza eu tenho que pôr na aqui pra dar certo ah eu posso elogiar a planta que ela fica feliz a planta fica feliz e cresce mais pronto deu já tem e aí me deu dinheiro me deu dinheiro me deu as moedas gente agora eu posso eu posso ir lá comprar mais deixa eu ver como que eu pego a pá aqui comprar mais semente sim eu vou lá comprar mais semente vou tirar ah eu quero tirar do teu pé esse negócio aí ah vai ficar aí tá eu tenho eu tenho já dinheiro e aí beleza ele tem semente aqui gente semente de papa é batata batata ah eu tenho que negociar com ele vou te mandar pedra olha lá olha lá olha lá entendi eu posso negociar negociar com pedra fechei com pedra gente troquei pedra por que que é esses milho oh os cara tá roubando o nosso milho ah os cara roubou o nosso milho velho oh os cara roubou o nosso milho eu sou eu sou eu sou um covarde a nossa cerca tá roubaram aqui gente roubaram aqui ó ah vamos coisar mais árvore aqui e vamos reparar a cerca tá falando pra reparar a cerca nossa os cara roubou o nosso milho velho eu tô vendo um ponteiro ir pro lado vermelho ali será que quando chega no vermelho é é perigo vai vir outra tormenta outra tempestade ah tá bom né se qualquer coisa eu desmancho e venho aqui desmancha a cerca não sei se dá vamos lá é fácil era isso pronto cerca montada ai chegou os pivete aí gente ah os pivete pivete não são marmanjo joga milho neles vamos joga milho neles vou jogar milho neles vou jogar milho nos cara vou jogar milho nos cara olha teus babaca toma 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 oh gastou nossos milho tá difícil gente tá difícil a vida aqui na nossa não é fácil não hein ah que que barulho que foi esse pode ser andar oh lá 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 mortos vivos gente mortos vivos mortos vivos mortos vivos rápido temos que ajudar é melhor jogar as coisas eu não vou lá não eu não vou lá não jogar as coisas ah morreu todo mundo gente ai os adultos morreram acho que sobrou só as crianças e temos que ir construir um lugar de seguro ah não necessito de ajuda de nada boa sorte com meu plano ai tá todo mundo indo embora ninguém quer se unir ai cada um pro seu lado então ah o dono da venda esse é o vagabundo o vagabundo esse aqui que que é isso aqui isso aqui é uma igreja eita nós ninguém quer trabalhar já percebi isso eu vou reconstruir aqui tudo sozinho pode deixar eu sou trabalhador pelo menos comida eu tenho aqui ó vou tirar esse negócio aqui do chão eu vou fazer outro aqui o do milho ah não vou fazer pequenininhos pra não ficar muito difícil fazer outro aqui pra não ter uma plantação muito grande e aos poucos eu vou ai cavei errado vou plantar aqui batata ai só deu uma batata ai só deu uma batata aaaa me venderam só uma semente por isso ficou barato em tava achando que tinha ficado barato tem que pagar com dinheiro mesmo comprei só uma semente achei que tinha comprado um monte ó comprar 3 e pagar em dinheiro né nossa tudo isso tá caro dá um desconto ai e as moedinhas tudo as moedas não valem nada gente porque tipo o que povo chato de negociar velho não aceitou nossa velho é caro as coisas tuas aqui meu negócio aqui plantar batata vai plantar batata gente tudo foi destruído ninguém que se unir os cara vem e rouba a gente ainda só sobrou os as crianças os adultos virou tudo zumbi pronto preciso regar né deixa eu pegar aqui uns essas maçãs eu vou deixar aqui fora é deixar ali no chão caso vier zumbi eu já meto na cabeça deles joga o maçã neles preciso regar isso aqui ainda não só esse ó eu tenho milho para comer e os 6 cada um tá se virando ali o vendedor ali eu não sei com que ele vai vender aí troca com comida as coisas né pegar milho aqui ah é falar um oi para a plantinha para ela cresce falar um oi aqui tem um negócio aqui ó vamos passar a foice aqui mato aqui ó fica aí atrapalhando deixar já cheio ah não não é para pegar não é para deixar aí deixa eu dar uma andada aqui gente ó tem pedra pedra para eu quebrar cadê minha vaca aqui a cerca a ponte que ele falou que está quebrada beleza tem um vendedor ali e ah quer dar um jeito de utilizar esse espaço aqui ó deixa eu limpar esse espaço vai deixa eu pegar umas pedras aqui aproveitar e pegar umas pedras só estou limpando aqui para eles porque é de interesse meu pedra pegando as pedras tudo para mim vou fazer não sei o que com pedra mas vamos pegar pedra vai que dá para fazer alguma coisa aí e o tempo está passando está no vermelho ali de novo beleza limpei tudo ali eu tenho que cuidar da plantação e ainda interagir e catar as coisas milho e eu tenho milho e eu tenho batata eu tenho milho e batata o que existe o zinho aqui vamos tentar falar com ele vamos ver ah ah ele quer um lugar para dormir um pouco de comida e ele vai trabalhar para mim se eu conseguir um lugar para ele dormir um pouco de comida eu vou trabalhar ele vai trabalhar para mim e o outro ali está pedindo batata deixa eu ver eu vou levar um milho e uma batata para ele deixa eu ver o que ele vai me dar entendi direito um pouco de milho eu tenho milho aqui o que que eu faço com o milho levar meu milho embora deixa aí não vamos organizar né vamos organizar né aqui né deixar tudo limpo e organizado botar errado pegar meu milho aqui aqui já está dando batata ó entendi entendi o que que esse aqui quer ai como eu tenho milho e batata ele a liberar beleza entendi ele vai liberar para mim uma cozinha um fogão deve ser tem que levar para ele deixa eu ver vou por aqui sempre sempre tem que por aqui vamos ver eu tenho milho e tenho batata e aí ah lá liberou fogão gente liberou fogão aqui dentro ó tem um fogão aprender milho de forno ou milho cozido tá milho ai tem que apertar o botão ah aqui deu certo ó ah aqui deu certo ó ó ó gente agora eu já posso fazer acho que milho cozinhar vou cozinhar o milho aqui gente ah não tem o milho ah vou buscar o milho aqui o milho pegar do pé milho fresquinho vou cozinhar aqui uma comidinha um milho aqui para mim ah aprendi a cozinhar milho gente vocês querem milho cozido aí o que que eu faço como que eu como entregar para ele será tá ah não tá eu fiz o milho cozido vou pôr da mesa aqui joguei no chão o que que é isso aqui? para lavar prato aqui ó aqui é para lavar prato deixa eu ver o que que o cidadão dá aqui mais mesa beleza ah deu mesa aqui gente ó é tipo um restaurante gente eu já tenho eu já tenho fogão e mesa eu fiz um restaurante vou servir comida ali acho que é o povo vai vir comer aqui aqui vou pegar mais eu elogio a plantinha para ela crescer elogia sem querer as vezes o comando para se movimentar um pouco estranho tem que acostumar é a dificuldade do jogo acho que ser o comando assim tá amanhecendo tá eu já sei fazer milho cozido eu tenho que aprender outras receitas olha deixa eu deixar duas ali sei fazer milho cozido a única coisa que eu sei fazer é milho cozido deixa eu ver aqui aaaah é para mim melhorar a receita não olha lá minha receita já está com com 3 estrelas então não preciso melhorar a receita então resumindo pessoal eu tenho que cuidar do restaurante eu acho que vai chegar cliente aqui eu acho né esse aqui ó me dá me libera upgrade pra fazer as coisas ó ó um cesto aqui agora eu tenho um cesto ó pra pegar mais as frutas mas em quantidade entendeu? deixa eu deixar ali deixa eu levar esse cesto lá pra plantação eu tenho aquele rapaz lá que quer trabalhar pra mim eu tenho o vendedor aqui e eu posso coletar itens no meio aqui ó bem então eu tenho que cuidar de tudo gente eu tenho que virar ninja aqui aí ó já já deve dar coisas lá na horta tô esperando ver se vai vir cliente se vai vir gente se não tem dinheiro tá tudo devastado acho que eles vão trocar com com mercadoria igual eu fiz ali pedra eu quero trocar com semente pegar um pouco de madeira né tem uma fogueira ali acho que não dá pra fazer fogueira eu tenho que fazer uma casa pra esse tiozinho aí ó esse rapaz né opa o que que é ali apareceu uma exclamação ali ali tem cliente no restaurante e aí cidadão o que que você prefere o que que eu posso te ajudar aqui é o milho cozido vai me pagar com semente de duas sementes de batata aceito aceito milho cozido eu tenho já um prato pronto aqui ó eu deixei pronto pra cliente preferencial aí galera quem quiser milho cozido tem aqui aí milho cozido ganhei dois sacos de batata deixa eu já aproveitar ahn deixa eu já aumentar aqui minha plantação de batata e tem que regar ali o joguinho é legal gente o joguinho é legal ah o cliente foi embora o cliente foi embora deixa eu ver ah prato sujo tem que lavar prato ah mais essa tem que lavar prato agora e aí falando isso e a RMX já já vai chamar pra eu lavar prato beleza acho que é isso gente acho que é isso o jogo é isso eu só aguar isso aqui pegar né ah lá chegou mais cliente no restaurante opa vou ganhar dinheiro ah não não vou ganhar as coisas né trocar né é troca gente o dinheiro não tá valendo mais nada o que que você quer? milho a troca de parafuso? tá eu aceito parafuso acho que eu devo precisar de parafuso milho ah tem que buscar milho buscar milho milho fresquinho que eu acabei de tirar do pé tirei ontem fazer aqui um milho cozido cozinhar pronto pronto prontinho então ficou fácil gente o cidadão aqui precisa de uma casa e comida que ele vai trabalhar para mim essa daqui é a vendedora a gente pode trocar as coisas cai maçã do pé eu já tenho plantação de milho eu tenho plantação de milho e de batata ou eu tenho que aprender uma receita de batata preciso aprender uma receita de batata a cerca está ali ó para proteger dos zumbis olha lá o cara foi embora eu tenho que lavar prato e esse cidadão aqui me dá as coisas aqui ó ele me dá upgrade deixa eu ver aqui o que ele tem de upgrade aqui ó armazenamento de alimento ah um cesto de alimento ficou mais fácil ah um cliente milho? milho eu tenho é a única coisa que nós temos é milho se quiser milho logo logo nós vamos ter também batata batata cozida mas por enquanto é só milho milho nós temos prontinho senhorita pessoal eu vou encerrar agradeço você que assistiu aí um pedacinho você que assistiu o vídeo todo no próximo vídeo vai ter mais gente se vocês quiserem que eu continue essa série aqui gente é só deixar like só deixar nos comentários eu continuo o joguinho para vocês beleza? tudo de bom aí para vocês estou indo embora até mais tchau tchau tchau